Ela pode não ser mais tão querida assim entre os fãs, mas é inegável que a gente está falando de um dos nomes mais clássicos da indústria dos games. Em 2019, a Konami comemora o seu aniversário de 50 anos e faz isso como tantas outras empresas, com coletâneas e pacotes especiais que celebram a sua história. O primeiro sai em abril e reúne clássicos do arcade que marcaram essa trajetória de cinco décadas. Quando se fala de fliperama e Konami, a memória rapidamente nos leva a jogos como Tartarugas Ninjas e Sunset Riders. Para quem tem a minha idade, mais ou menos uns 30 anos, o lançamento de jogos de arcade nos consoles é sempre uma alegria. Na época, a gente tinha que gastar uma bela grana para jogar e hoje eles nem mesmo podem ser encontrados por aí. Nessa primeira coletânea, a Konami decidiu seguir por um caminho um pouco diferente e mergulhar ainda mais no próprio passado, trazendo de volta alguns dos seus primeiros jogos lançados. De Arcade Classics Anniversary Collection, o pacote da Konami poderia muito bem se chamar Gradius Collection. Ao optar por uma maioria de clássicos de navinha, a empresa na verdade faz um passeio por diferentes versões desse estilo e entre os oito títulos disponíveis, três estão ligados à velha franquia espacial. Chamada aqui de Nemesis em referência ao seu lançamento europeu, o próprio Gradius acaba nem sendo o mais interessante da coletânea em si. Ele aparece na sua velha forma esplendor, como foi lançado em 1985. E na visão da Konami, divide o holofote dessa coletânea junto com o Hounded Castle de 1988, que é basicamente o título de arcade que originou a franquia Castlevania. É o tipo de coisa que muita gente nem sabe que existe, mas vai curtir e conhecer e esse acaba sendo o maior ponto forte da arcade Classics Anniversary Collection. A gente tem Simon Belmont e sua esposa sequestrada pelo Drácula e um título bem difícil aos moldes de praticamente todos os fliperamas dessa época, feitos pra papar ficha e levar os usuários a gastarem muito dinheiro ou então melhorarem muito as suas habilidades se quisessem chegar até o final. Mas de volta a Gradius, o game original aparece acompanhado de Life Force, que é um dos mais legais do pacote. É um spin-off com cara ali de viagem insólita que nos coloca no combate contra forças bacteriana. É nele também que aparecem algumas inexplicáveis quedas da taxa de frames por segundo, algo meio bizarro quando se leva em conta que qualquer plataforma da atualidade é mais do que capaz de rodar esses jogos antigos. Isso é fruto, com certeza, de uma emulação muito mal otimizada. Além disso, os jogadores podem ter um contato com Scramble de 1981 e um dos primeiros jogos lançados na história da Konami e considerado o antecessor espiritual de Gradius. Outros games que merecem atenção são Vulcan Venture, de 1988, sua tela cheia de disparos e monstros de fogo, e Typhoon, de 87, com uma perspectiva meio fora do usual pra época e jogabilidade cheia de vertigem, enquanto a gente controla uma nave, mas vendo ela por trás aí, enquanto os inimigos vêm na nossa direção. Thunder Cross, de 1988 e Tweed, de 85, completam o pacote, que também acompanha um livro digital com detalhes sobre o desenvolvimento de todos esses jogos, entrevista com os produtores e tudo mais. Mais uma vez, o grande foco do pacote é dar um passeio pela história, mas a forma não é das mais ideais. Ler na televisão não é a coisa mais legal no mundo, e no Switch a Konami perdeu a chance de tornar as coisas um pouco mais fáceis. Não dá pra usar a tela de toque pra manipular o conteúdo, e só o controle, o que faz com que a leitura não seja nada confortável. Por mais que represente aí um passeio pelos primórdios de uma companhia clássica do mercado de games, essa Arcade Classics Anniversary Collection impressiona pouco, principalmente pros brasileiros, que tiveram mais contato com os jogos de fliperama posteriores da Konami. É claro que é sempre legal ver esse tipo de história viva e plenamente disponível nos consoles atuais, mesmo que com alguns problemas visuais e de áudio por conta de uma emulação meio capenga. Ainda assim, é um pacote que soa pouco interessante, principalmente porque no futuro estão a caminho coleções de Contra e Castlevania, que fizeram bem mais sucesso por essas bandas. Lá no site você confere análise em texto também, não se esqueça do joinha e da inscrição no canal. Eu sou Felipe Demartini do NGP, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho